O querer é sua, mas esqueça o garoto. Nossa, eu tava precisando. Eu tava morto. Vamos lá. Circuito de bares, meu respiro. Olá, amigos. Esse é o DannyCast com o debate... Essa é a sua abertura? Patética! Nós, do ramo, chamamos isso de enrolação. Melhor isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Danny, você já pensou no que tá em se... Sua mãe morou aqui logo depois da faculdade. Você sabia? Ela e seu pai estavam namorando. A gente passava muito tempo aqui. A gente se acostumou com essa batida suave e constante. Batida suave. BATIDA SUAVE Ritmo, ritmo. Eu não sinto meu bote. Ritmo, ritmo. Eu preciso ir, tenho que terminar minha palminada. Ah, é sutil, mas a batida é boa. As coisas eram boas naquela época, e parecia que seriam assim pra sempre. Sua mãe conseguiu se tornar professora, seu pai entrou na polícia, e eu comecei a me chamar de Prowler. Eu achava que todos nós tínhamos segredos. Mas não ia durar muito. O trabalho do seu pai e o meu se cruzavam toda hora. Na moral, tio Aaron, se você tivesse escolhido ser qualquer outra coisa, meus pais teriam te apoiado. Beleza, hora de ligar pra Fina. Ai, tomara. Beleza, hora de ligar pra Fina. Espero que ela aprenda. Oi, Spider-Man. Finn! Oi, a gente tem que conversar. Pessoalmente. Pra você mentir pra mim de novo? Vamos resolver as coisas. Por favor, me encontra na Trinity Church. Chega de mentiras, juro. Se você estiver tramando alguma coisa... Tá. Eu te vejo lá. Pelo menos ela topou o encontro. Tá bom. Trinity Church, partiu. Que jeito de me contar que você é o Spider-Man. E se eu tivesse te matado? Você quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim. Eu deixei você entrar no Underground porque eu achei que você entendia. Eu entendo. O que o Krieger fez com o Rick, a Roxxon tem que pagar. Mas não assim. É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Você tem que ignorar isso. Por favor. Não dá. Eu fiz uma promessa. Eu também. Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente. Pra aquele conserto. Sete corais de sete países. Lembra? Gana era o melhor. Não tinha Gana. Você tá confundindo com Guiné. Não, não. Certeza que era a Gana. Guiné, Belize, Polônia, Cuba. Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela. Tem razão. Eu costumo ver. Metida. Que? Não, não. Não. Estou decepcionado, amigo. Kriker. A senhorita Mason, eu meio que sabia que ela daria trabalho. Mas você... Eu esperava que a gente fosse se entender. Onde estamos? Está escondido, amigo. Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Você sabe que é um cretino, né? Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente. Ele disse que a única coisa que você sabe fazer é vender as ideias dos outros. É, mas pelo menos ainda estou vivo, fofa! Mas chega disso. A primeira coisa que a gente vai fazer é... Nossa! Que incrível! É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais. Então, vou tirar essa máscara de você e... Vou descobrir o que te motiva. Porque isso está... Com cara de bioengenharia de ponta. E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Cheiro de dinheiro. Legal. Agora eu vou malhar. Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde está o uniforme. Tá bom? Não dá pra abrir o plaza sem isso. Ai, use ele. Hora de acabar com o que a gente começou na ponte. Calma. Agora eu não tenho canais. Ah! 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 Nossa! Você está bem? Não. Eles iam te matar. Ah! Eu sou resistente. Vamos achar um jeito de sair daqui. A Roxxon ficou com o Reno em vez de entregar ele pra polícia. Que doideira. nada. Sobre a Roxxon me surpreende mais. Você está bem? Vou estar quando a gente sair. Vou desativar as câmeras de vigilância. Você olha aquele computador? O que você achou? A saída é pela sala dele. Mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle. Primeiro, vamos escapar da ala de segurança. Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar. Trancada. O Venom funcionou na cela. Deve funcionar na porta. Se eu achar a fonte de energia... Olá! Será que eu vou operar? Está destrancada. Estou indo pra lá. Acima de você. A porta de segurança é a saída. Mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme. Eu cuido dos seguranças. As câmeras estão desativadas na ala sul. O Reno deve ter desligado. Ouvi que ele queria interrogar os prisioneiros. Eu aposto que o outro cara faria que o Spider-Man abençoe. Tem que pensar mais rápido. Tem mais dois adiante. Como a gente achou os dois? O Reno rastreou eles? Não. Ele é só uma arma. A ponta e a tira. Um agente externo. Vamos olhar cá de poder. Não é seu dia de sorte. Foi mal. Tudo certo. Nada aqui. Não podemos ter outra forma de segurança. Está livre. Precisa de outra barredura? Rodando massivo. Tá. Pronta pra outro computador. Acho que está seguro. Certo. Vou checar. Fim. Vamos conversar. Explodiu o plaza. É uma péssima ideia. Envenenar a cidade com combustível tóxico também é. Sim. Mas deve ter um jeito melhor de lidar com o arboxo. Nem sempre as estratégias são perfeitas. Tipo mentir pros seus amigos. Vamos focar em sair daqui. Tá. Mas a gente vai conversar. Olhe em casa da cama. Pode ser roubo em alguma coisa. Cuidado. Força letal autorizada. Atenção. Homem é abatido. Não deixem eles saí daqui. Sabia que eu ia conseguir. Cuidado. Ele deve estar aqui. Olha o foco. Ele está aqui. O que foi isso? Ignore. Nenhum contato. Acabou. Tá. Eu estou dando curta na... Ativa o comando lá atrás. Beleza. Parece uma gravação do Krieger. Eu gostava do Rick Mason. Sério. Mas... Coração mole. Não dura nesse ramo. A gente devia criar uma placa em homenagem a ele ou... Ah! Um banco de braça. Ele ia adorar isso. Simon Krieger. Um bolso de compaixão. Mais sobre o Rino. Eu sei que ele diz que quer sair do traje. Mas a real é que só ligam pra ele por causa daquele pijama de metal. Só melhore a armadura dele. Se a gente ajudar o cara a esmagar o novo Spider... Ele esquece essa história toda. Esse homem manipula qualquer um. Aê. A Rockson está roubando as suas coisas. Pelo que eu soube, você também. Ah, obrigada por isso, aliás. Observações sobre os autônomos da Rockson. A gente precisa de alguém de fora pra rastrear Tinker e o Spider-Man. O Tombstone sumiu. A Black Cat se endireitou. Ou... quase. E o cara de roxo? Como era o nome? Como era mesmo? Ah, ah, é isso. É. É, ele serve. Cara de roxo? Não pode ser. Não. Nem pensar. Ativando o cancelamento. Tem uma gravação de áudio aqui. Senhora, a polícia está perguntando do Reno. O que a gente fala pra eles? Nosso cara na valsa está preparando um programa de soltura a trabalho especial. Diz pra polícia que o Reno vai fazer... Um servicinho comunitário. Não acredito que se safaram dessa. A porta está destrancada, mas eu tenho que abrir a força. Pode deixar. Tá, é sério. Por que Tinkerer? É... Um apelido. O Ricky que me deu. Quando ele me ensinava a consertar coisa na loja, ele me chamava de Tinkererzinha. Sei lá. Me lembro. Não posso deixar que saiam até o teu no fórum. Ele não devia estar aqui. Era pro seu capanga pegar a sua garota. Sim, você não gosta disso. Mas é o seguinte. O Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a senhorita Manson. Você pegou os dois juntos. Quer dizer, você pegou eles, mas foi graças à sua informação. Então, é óbvio que tem algo acontecendo. Você falou que ia deixar o garoto em paz. Tinkererum? Ah, o garoto. Eu gosto de como fala isso. É... Tão paternal. Solta o Spider-Man. Eu pego o seu no fórum. Falo do Underground. O que você quiser. Viu? Um trunfo. Sempre funciona. Mas... Spider-Man. Toma o meu trunfo. Eu vi coisas. No fórum deixa as pessoas doentes. O que você fez com o Ringlazon? Se eu abrir a boca. Sim, mas não vai. É o seguinte. Você é um ladrão procurado. E todos os trabalhos que a gente fez juntos. Você ia parar na cadeia comigo. E nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso. Então, a gente vai entrar e ver como a Srta. Mason e o Spider estão. Ah, mas é uma festinha só pra convidados. Pois é. Tchau. Tchau, Harold. Tchau. Não. Qual é? Você conhece aquele cara? Foi por isso que pegaram a gente? Não. Como assim? Eu sabia que ele trabalhava pra Rockson, mas eu não achei que ele... ia me vender. Não acredito. Você me fez cair numa armadilha. Por que que eu ainda te escuto? Finn, não. Deve ter uma explicação. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ai, me poupe. Vamos continuar. Você abre isso aí? Aham, abre. Iniciaram o isolamento. É nessa sala de controle que a gente tem que entrar. Vamos ter que passar pelas portas de segurança. Tem um parlor de proteção aqui, mas tá sem energia. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Pronto, tem energia. Acessando... Ai, não dá pra mexer nas portas, mas posso mover o maquinário, tipo guindaste. Acho que dá pra usar isso. Vou dar uma olhada. Controle motores pros VBTCs aqui. Ae, o guindaste tá acima do motor agora. O motor? Eu tive uma ideia. Consegue levar o guindaste pra linha de passagem? Sim, acho que eu sei o que você quer. Tá. O laser deve ativar o motor. Ai, droga. Deu curto no laser. Posso redirecionar a energia. O laser deu curto, mas ainda funciona. Precisa de outra fonte de energia. Posso usar esses pontos e umas teias. Levar a energia até o laser. Boa! As teias conduzem eletricidade. Tudo certo. Use o laser. Um laser chegando. Perfeito. Se eu sobrecarregar o motor, ele vai explodir. E uma explosão é o que a gente quebra de primeiras portas. Abaixa! Tamo! Tamo quase. Abaixa! Aquela é a saída. Me dá uns minutinhos pra abrir. Pelo visto, adivinharam nosso plano. Não é difícil. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas. Você abre a porta. Ah, e uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar pra contar que é o Spider-Man? É. Sabe, depois que os meus pais morreram, o Rick praticamente virou meu pai. Eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão. Mas eu tinha você. Fina, eu... Isso não vai aguentar! Pai, eu vou ficar bem, vai! Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor. Eles vão ver se você tentar ficar invisível. Quanto da pesquisa deles será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares não declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança pra gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Hora das fiestas. Tudo bem aí? Tudo. As teias estão segurando a porta. Mas a base toda tá em alerta. Cuidado. Vai deixar marca. Não é seu dia de sorte. Vai lá. Alerta! Temos um intrudo! RX-42, qual a situação? RX-42 não responde. Vai até lá! Entendido. Tô indo agora. Apagou. Escuta, eu sei que você não confia em mim. É, não confio mesmo. O que eu faço pra mudar isso? Para de me enganar. E não haja como se eu não tivesse pensado em tudo. Ninguém vai se prejudicar quando eu derrubar o Plaza. Só a Roxo. Você sabe o que ele merece. Só jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi, Miles. Você tem que começar a aceitar isso. Então, eu vou ter que parar você. E você vai ter que começar a aceitar isso. Acabem. Me encontra no showroom do outro lado da linha de montagem. Te vejo lá. Atenção, o alvo é hostil. Acabou pra você. Não podemos deixar o Spider-Man sair. Meu novo assusta. Você vem? Parece que trancaram as portas. Eu vou achar outro jeito. Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justiceiros. Tem que ter um jeito. Eu acho que é a saída. Aí. Olha o que eu achei. Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do projeto uniforme estão aqui. Relatórios toxicológicos. Avaliações de falha de segurança. Tudo com o nome do Krieger. Isso vai destruir a Roxxon. Droga. Gostou do meu novo visual? É imune as suas... ...faisquinhas. Faisquinhas? Qual é, cara? Agora! Já chega disso! Cuida do Guido e eu dos guardas! Vamos passear! Vamos quebrar a armadura dele! Você é... ...inimigo de mim. Vai ter nóis. Forte e boa! Ele tá tentando ser gente boa. Vou denificar a armadura. Se continuar agotando e eu continuo te derrubando. Ah! Mas só tenho que te derrubar uma vez. Não tem ninguém! Atacando ele! Chega! 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 Você não vai sobreviver! Atacando! Chega! 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 Chega para o sol! Ele vai ajudar o Tark! Se eu carregar os motores... Atacando o Tark! Chega! 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 A Rokston não deve ter pensado em blocos de motores forcidos quando criou a sua armadura. Se você precisa derrubar, eu te peço. Se eu não vou matar o cara, não é assim que funciona. E é por isso que vai ser. Pensa, rato! O armadilhante está doado, Arino. Sai de cima de mim! Está dando certo. A armadura está se desgastando. São só feridas superficiais. Então, por que? Está cansado, Arino? A armadura está se desgastando. Os homens! As armas! Ninguém para o Roxxon! Não perca o foco! Não perca o foco! Não perca o foco! A armadura da Roxxon inabilitada! Sua vez! Estou indo! Não perca o foco! Vamos tomar mais risco, Crandão! Não gosto de você! Essa mulher é feroz! É?! Pela essa mulher! Não tem força suficiente, Spider-Man. Vamos tomar mais um choque, grandão! Não gosto... de você! Vem! É assim que eu vou ganhar! Não estou do lado, está quase no fim! Oh, para! Vamos arremindá-los! Essa mulher é... feroz! Está com sono, Alexei! Quer tomar madeira? Não gosto... com sono! Pega fora aqui, Spider-Man! O que é essa parte, Pedro? Ainda tenho forças pra te derrotar! Você não tem nem força pra fugir! Vamos te quebrar no meio! Ela vai mesmo matar ele! A Doxon vai te caçar pra sempre! Vamos tomar mais um choque, grandão! Não gosto... de você! Quero com a cura! Quero com a cura! Quero com a cura! Eu não posso atingir ele com o Venom. Não para! Vamos arrebentar ele! Não! Não para! Não para! O que é que está quase perfeito? Você consome, Alencer, quer sua mamadeira? Não dou, consome. Ele está zoado, destrói ele! Está quase na hora da Naminha, Alencer! Espera. Só garanta que ele não faça nada. Eu já volto. Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon, como tem que ser. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Bem engraçado. Cala a boca. Ele também disse que a culpa foi sua. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele para cumprir o prazo. Se afim executar o plano dela. Caramba. Harleen. Você viu ele morrer. Sem ajuda. Perfeita. Esquisito. Minha! 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 Não! Não! Minha! 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 Você vaciou na ponte, destruiu meu laboratório e fez ser sequestrada! Finn! Finn, o reator! Se chegar perto de mim, eu mato você. Mas... Somos família! Minha família morreu. Finn, me ajuda! Olha, eu vou buscar um pano e uns antibióticos. Tá. Miles? Por onde você... Mas o que aconteceu? O que é isso aí? Eu tenho que te contar uma coisa. A Finn tá atacando o Plaza. Então era você perseguindo ela pela cidade, como o Spider-Man. Você podia ter morrer. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada disso antes? A gente conversou tanto sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só pioro as coisas cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles. Miles. Não há nada que você possa fazer ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Glória tá cuidando do Festa e o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia a mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tá bom. Eu vou avisar a galera do Halen pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Você pode me ajudar antes de ir. Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no Form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp, ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas. Depois eu saio. Vou tirar um tempo pra fazer música quando tudo tiver passado. Sua mãe deu notícia. Ela tá ocupada nesse prédio e depois vai descer a quadra pra evacuar quem tá perto do plaza. Você ainda vai ajudar? Claro. Assim que eu achar a nova instalação de uniforme da Finn. Aconteça o que acontecer no Halen. Eu espero que o AP sobreviva. Agora tá com a cara da minha mãe. Eu tô com tempo enquanto o Genki rastreia a Finn. Vou ver no aplicativo se alguém precisa de ajuda. Alguma coisa tá enfraquecendo a comunicação de emergência. Vou dar uma olhada. Spider-Man, graças a Deus. Alguma coisa enfraqueceu a nossa comunicação. Nós não conseguimos chamar os bombeiros. Ainda tem alguém dentro? Não. Nós tiramos todo mundo. Mas o fogo vai se alastrar se não tivermos ajuda. Ouviu isso? Só faz barulho. Eu acho que eu descubro a origem. Relaxa. Eu vou recuperar a comunicação. Eu tenho que achar a origem logo pros bombeiros virem. Minhas teias não dão conta de um incêndio assim. O que tá enfraquecendo o sinal tá logo ali. O fogo tá com tudo e eu só escuto a estática. Acho que desligar a energia da torre funcionou. O seguro só apaga se o prédio todo vier abaixo. Então faz a estática continuar até lá. Enfraqueceram o sinal pra dar golpe na seguradora? Eu tenho que impedir. A grana desse trampo vai ser insana. Pois é. Só temos que esperar mais um pouco. Odeio o Invela. Vi um vídeo que ensinava. Eu dei tutorial pra tudo na internet. Odeio ficar parado. Fico remoendo as minhas decisões. Foi mal, galera, mas eles deviam ter escolhido um seguro contra a Spider. É o Spider-Man! Se o incêndio no ar tá boa, então distraiam ele! Não me dá como ser luta, um pouco. A comunicação tá ruim porque não tem energia. Eu tenho que carregar o gerador. Ainda tô captando a origem do sinal fraco. Deve ter outro grupo envolvido. Ô, paramédico! Uns caras puseram fogo naquele prédio pra fraudar o seguro. Por isso tão zoando a sua comunicação. É sério isso? Eles tão arriscando a vida das pessoas. É! Como tá o incêndio? O fogo tá quase chegando no prédio do lado e eu ainda não consegui chamar os bombeiros. O sinal logo melhora. Aguenta aí, eu te aviso. Quais ela? Peraí, o sinal tá mais forte. O que que cê fez? Por que cê sempre acha que a culpa é minha? Hein? Por que isso? Não posso esperar. Tenho que normalizar a comunicação. Odeio computador. Por que sempre sobra pra mim mexer com... Essa droga não tava no contrato! Vai embora e ninguém se machuca! Aparece aqui, Spider-Man! Não se machuca! Não se machuca, Spider-Man! O incêndio pegou mais um de nós! Fica de... Pronto, acho que funcionou. Vou checar como tá o incêndio e ver se a comunicação voltou. E aí, como tá o sinal? Eu tô ouvindo alto e claro. Eu consegui falar com a central. Os bombeiros chegaram agora. Eu tô ouvindo alto e claro. Os bombeiros salvaram o prédio a tempo. Com certeza vou dar cinco estrelas pro seu aplicativo. Que bom que eu ajudei. Fala pra galera, quanto mais gente usa o aplicativo, mais segura Nova York fica. Eu vou contar pra todo mundo sobre ele. Obrigado de novo, Spider-Man. Oi, eu achei o esquema da Finn no Centro de Ciências da Oscars. Ele tá fechado pra reforma. Nossa! O nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da Feira de Ciências. É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante pra explodir o Rockson Plaza. Nossa! É como se ela quisesse te atingir. Deve ser isso. Ô galera! Se a gente achar um jeito menos caótico de resolver isso, hein? Não, 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 não. Todo mundo aqui. Os civis estão salvos. Hora de ir. E aí, Genki. Então, eu falei que a Finn tá usando o conversor de energia que eu ajudei a construir pra Feira de Ciências. É assim que ela vai deixar o uniforme instável. Nossa! É como se ela quisesse te atingir. É, deve ser isso. Valeu, Genki. De nada. Aliás, tá na hora de ajudar a sua mãe a evacuar o Halen. Falou. Ok. Centro de Ciências da Oscar. A Finn precisa saber o que vai acontecer se ela executar o plano. E se ela não me ouvir, eu pego no fórum. Se precisar, eu destruo. Aí, cara, eu fico tão feliz que você tá usando o aplicativo. Parece que as pessoas tão curtindo mesmo. Não é à toa, cara. Você mandou bem. Parabéns. E aí, cara. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Caramba, Miles. Não vou te perder também. E eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele. Você me subestimulou. Droga, não? Não me encontraria. Eu não quero! Mas eu não posso ficar aqui. Então vou fazer o que tiver que fazer. É proteger-se. Tecnologia de camuflagem. Eu vou dar um curto nela. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Você tá com medo. Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar. E eu quero salvar todo mundo. Você acha que pode desistir antes de que a Robson? Você não pode? Eu tenho que tentar. O quê? A Robson já superou seus truques. Ele não pode com todos os truques. Você aumentou no dia de nós por isso as batalhas? Ele me ensinou a pensar nos outros antes de mim. Tem que ficar longe dessas coisas. Sem seu poder, o que você é? Você não entende como o mundo real funciona? É cada um possível. Não se a gente mudar isso. Você luta por uma causa imútil. Sabe quem vai fazer isso? Não vou se... Quer que sua mãe enterre você também? Eu não vou deixar. Hologramas? Mais coisa dos seus amigos da Robson? Eu me adapto. Eu me adapto. Eu me interrompo. Eu sou o menino que é como o Spider-Man. Não dá bem. Eu sou o cara que você se usa sem pedir tempo para as pessoas. Para trás. Para trás, cobrilho. Você nunca vai me aceitar como o Spider. Olha os riscos que eu tenho que correr. Não, Mestre. Deve de deixar minha família morrer por heroísmo. Escondeu, hein? Você que não vai durar? Até onde você vai com isso? Você vai se matar para provar que merece a máscara? Se for preciso, sim. Qual é você, de verdade? Por favor, cara? Não faz isso. Você vai jogar sua vida fora? Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Nem você. Não faz isso. Eu sei que eu errei. Eu pisei na bola. Mas a gente é família. Família? Isso não te impediu de mentir para mim? Me manipular? Me enfrentar? Ser família já não basta mais. Não precisa ser assim. Eu, você, se odiando. Foi o que aconteceu entre mim e seu pai. Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. Eu não vou das costas para quem precisa de mim. Ah, eu tenho que ser melhor que isso. Genki! Meu tio acabou de me sequestrar. Ele me prendeu. Por quê? Mano, você tá bem? Eu tive que lutar com ele. Depois eu falei que eu nunca mais quero ver ele. Eu sinto muito. Isso não deve ter sido fácil. Era o que eu tinha que fazer. Eu vou para o centro de ciências. Me avisa se a coisa ficar tensa no Harling. Beleza. Boa suorte, Spider. O museu fechou para a reforma e o Underground tomou o lugar. A Finn deve estar lá dentro. A Finn deve estar lá dentro. Não quero falar para a explosão. Isso muda pouco. O vizinho. A Finn deve estar lá dentro. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 O que é isso?